Na última terça-feira, o gás de cozinha teve mais um aumento significativo no bolso do consumidor. O comunicado já havia sido divulgado no início do mês pela Petrobras. O acréscimo deve chegar a quase 7% sob o valor do gás liquefeito de petróleo para o uso residencial, vendido em botijões de até 13 kg. De acordo com este empresário do ramo, este aumento já chegou em Nova Mutum. Em Nova Mutum também foi diferente, nesses últimos dois meses teve dois aumentos e agora está indo para o terceiro aumento já, que vai subir até 7%. Terça-feira, dia 26, já subiu, a Petrobras já mandou aumento para nós. A minha carga ainda teve sorte de não vir ontem com o aumento de 7%, mas vai chegar até 103, 7% agora nesse mês. Nesses últimos dois meses, o botijão de gás teve um aumento de aproximadamente 15 reais. Um botijão que custava dois meses atrás cerca de 88 reais, com este novo reajuste de 6,9%, pode chegar até a 105 reais. A alteração foi feita pelo grupo executivo de mercado e preços da Petrobras, considerando que o mercado de GLP, ao longo do mês de agosto, continuou mostrando-se pressionado por baixos estoques. A Petrobras que já anunciou o aumento, já vem no nosso boleto todo mês, é a Petrobras que dá esse aumento para nós, não tem como reclamar com nós, é com a Petrobras mesmo. Dona Rosa é assalariada e acredita que esse aumento vai pesar no bolso. Afeta que muitos ganham salário mínimo e prejudica muito a renda, né? Quem paga aluguel, quem faz as coisas, não consegue manter, né? Desta forma, não tem outra alternativa, a não ser economizar. Tem que economizar mais, que cada vez aumenta e se a gente não economiza, a renda é baixa. E daí nós temos que economizar, ou fazer até um fogãozinho a lenha.